Música Na volta para a edição presencial, a oitava semana de arqueologia da UERJ buscou apresentar diversas possibilidades no campo arqueológico. Organizado por alunas da graduação, o evento trouxe apresentações de trabalhos, metas redondas e workshops. A abertura ficou por conta do professor e pesquisador Eduardo Neves, uma das maiores referências do estudo arqueológico da Amazônia. A gente tem hoje em dia técnicas analíticas que vêm de outras disciplinas, a química, da botânica, que são muito importantes, que ajudam a gente a entender melhor o passado. Eu acho que a nossa arqueologia amadureceu muito também, do ponto de vista teórico, a gente tem boas questões, bons problemas de pesquisa. Então sim, eu acho que é um momento muito bacana, acho que a arqueologia nunca foi tão interessante hoje como ela é na sua história, e o fato de a gente ter esses centros importantes no Brasil, como é o caso aqui da UERJ, de formação em graduação e em pós-graduação também, qualifica ainda mais essas jovens e esses jovens que estão saindo da universidade. Então é muito bacana mesmo. É uma coisa tradicional em que os alunos se apresentam e vêm também profissionais, tanto do Rio de Janeiro quanto de fora do Rio de Janeiro, para apresentar os seus trabalhos, as inovações que estão encontrando nos seus trabalhos. E há uma grande divulgação do nosso curso da arqueologia no Rio de Janeiro. Pensar essas múltiplas facetas da arqueologia. Ao longo dessa semana de evento, nós vivemos áreas de conservação e restauro, práticas experimentais, práticas teóricas. A gente teve uma palestra de abertura com um renomado nome pesquisador da Amazônia, há mais de 30 anos. Então nós conseguimos correr vários pontos do Brasil, várias técnicas diferentes, vários saberes diferentes. E somar a diversidade da arqueologia é pensar sociedades, é pensar, a partir da cultura material, grupos sociais. Grupos sociais são diversos. Então a arqueologia é muito diversa. Durante os quatro dias, os participantes vivenciaram conteúdos teóricos e práticos. 22 alunos de dentro e fora da UERJ apresentaram trabalhos sobre temas variados. Os workshops encerraram a semana com aulas de fotografia, desenho, cerâmica e lítica. E também foi possível apreciar uma exposição com peças produzidas pelos próprios alunos. Em comparação, em geral, nas nossas aulas, a gente tem muita teoria, muitas explicações, etc. Muita informação e a gente tenta fazer cada vez mais prática. Quando pensando num evento como um todo, a gente teve todas as palestras, etc. Também muita informação, informação diferente que eles estão acostumados a ter com relação aos próprios professores. Eu acredito que seja uma forma diferente de aprendizado. É uma técnica, um meio diferente de se aprender, que é basicamente colocando a mão na massa e treinando. Foi muito interessante poder ver trabalhos de arqueologia. Eu sou calouro agora e nunca tive essa experiência. Também estou na universidade e foi bem legal ver alguns amigos apresentando, pessoas de fora, tudo isso. E agora fazendo minha oficina, gostei bastante. O desenho especificamente é uma ferramenta que a gente pode usar em diversas áreas da nossa profissão. O desenho é uma forma de você registrar informações, de você comunicar o que você está querendo dizer. E a gente antigamente só tinha desenho. Hoje em dia a gente tem tecnologia, mas só tinha desenho. E ao mesmo tempo, o que eu estou propondo no curso um pouco é que o desenho é uma forma de você estudar as coisas também, de você observar os detalhes e tal. Então, enfim, acho que é importante em vários sentidos, mas atividades práticas nem sempre são possíveis dentro da graduação. Então, acho que abre margem para trazer a galera, às vezes de fora também. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho